Loucura e Obsessão Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda Loucura e Obsessão estuda a presença da obsessão na maioria dos casos de loucura. Confirma que ansiedades e frustrações, afetos e animosidades, calma e pavor, confiança e suspeita, inquietação e segurança que se manifestam no comportamento do indivíduo têm a sua gênese, às vezes, na atual existência. Sem dúvida, todavia, na sua quase totalidade, são efeitos das ocorrências pretéritas que o tempo arquivou na memória perispiritual, mas não consumiu. O livro objetiva orientar os estudiosos e os que sofrem os processos obsessivos sobre as causas da obsessão e relata a terapia desobsessiva adotada por espíritos abenegados sob a direção do doutor Bezerra de Menezes. Aprofunda-se na análise de casos dolorosos de obsessão, oferecendo soluções calcadas na renovação interior e na prática do bem.